oi pessoal hoje quero mostrar pra vocês uma dica simples bem fácil de como mudar o cursor de movimento aí ó pra alguma palavra que você acrescentou uma letra que não deveria acrescentar você quer apagar ou pra você que esqueceu de colocar uma letra e você necessita clicar ali aonde está falta uma letra pra você digitar a letra é algo simples na hora do vídeo você vai ver que no caso é agora bora lá pessoal é o cursor é como se você tivesse um mousezinho da onde você quer clicar no meio da palavra para acrescentar uma letra ou tirar uma letra tipo vamos lá vem aqui mensagem de texto a clica aí vem pro teclado normal aí ó vou digitar aqui meu nome vou até colar que eu já peguei de antes aí vamos ali meu nome é marcos jonathan mas meu nome não tem dois h eu quero ali tirar um h daquele meio em vez de ficar com o dedo na tela que é algo que pode incomodar se você tem um celular de tela pequeno até mesmo às vezes grande é muito ruim então em vez disso você aqui ó com essa barra de espaço e você aperta para dar espaço ela serve como um cursor que você pode escolher aonde quer que o cursor cai em cima da palavra vamos lá vamos é só clicar em cima do da barra de espaço do seu teclado e quando clicar já arrasta o dedo até onde você quer que o cursor fique é dessa forma viu pronto aí apagou o h ficou tudo certo aí se eu esqueci de acrescentar uma letra da mesma forma aí é você pode usar onde for essa esse macete que vai dar certo ok então era só isso pessoal só para mostrar para você ó que com o dedo na barra de espaço você arrastando ó você pode colocar o cursor de digitação aonde você quiser ó excluir alguma letra aí ó vou botar o N de novo botei o N de novo fica bem mais fácil você colocar onde você quer ok foi só isso pessoal espero de ter ajudado você se inscreva no canal deu joinha aí compartilha com seus amigos e até a próxima valeu